E pra moça bonita, Rosemary, eu vou declamar o poema que eu fiz com muito carinho, Rosa do Mar. Rosemary, na paisagem, ela é flor, ela é rosa, cor do amor. Lutadora, o seu sorriso é escudo, de fronte ao qual qualquer mal se apavora. É guerreira da luz, nas mãos tem luvas de amor, o brilho que dela é luz, faz calar a qualquer dor. Rose, linda, forte, poderosa, diva, que do mar é rosa. Beijo grande, Rosemary.